Vamos falando agora de vacinação, de saúde, porque mais uma vez as secretarias de saúde e de educação se unem em prol de aumentar a cobertura vacinal das crianças em Três Lagoas. A partir de amanhã, terça-feira, a estratégia é levar vacina até onde as crianças estão, nas escolas. A reportagem é da Kelly Martins. Com o retorno dos estudantes das redes públicas e privadas para salas de aulas após o recesso escolar, a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra a influenza começa nesta semana em Três Lagoas. O objetivo também é atualizar a carteirinha de vacinação e aumentar o índice de proteção de crianças entre 0 e 5 anos de idade. Também será aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e ainda para quem já está no prazo de receber a segunda dose. A meta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é imunizar mais de 10.400 crianças desse público-alvo entre os meses de agosto e setembro. O cronograma para a aplicação das doses nas escolas já foi concluído e seguirá até o mês de setembro, como explica a coordenadora do setor de imunização municipal. Quando a gente fala da nossa criança menor de dois anos, nós estamos com o índice em torno de 80%, o que seria o ideal no mínimo 95% que o Ministério da Saúde nos preconiza. Então a gente tem que estar buscando essa clientela para atualizar a caderneta de vacinação para que a gente consiga o município atingir o mínimo da meta necessária do Ministério. Além da vacina da gripe, que também nós temos que cumprir 90% do nosso público-alvo. Nós estamos aí com menos de 70% até agora. Mas para que a vacinação ocorra, é necessária a liberação dos pais. Para isso, a coordenadora explica que as escolas vão enviar o termo de autorização, permitindo a vacinação nas crianças, não havendo a necessidade da presença dos responsáveis no momento da aplicação das doses. Nós também estaremos indo nas escolas, tanto do sistema público como privado de ensino, aqui de Três Lagoas. Então ficar atento ao cronograma. A escola vai estar enviando o comunicado aos pais para que eles possam estar liberando aí a vacinação das crianças. Então nós temos o cronograma extenso até o mês de setembro. Então fiquem atentos às unidades escolares também, que lá terá novidades. O setor de saúde destaca que ao vacinar o maior número possível de crianças, é criada uma barreira de imunidade, que protege aqueles que não podem receber a vacina, como bebês ou pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. O Centro de Educação Infantil Professora Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, será o primeiro a receber a equipe de agentes de saúde para aplicação das doses nas crianças. Em seguida, será o CI Olga Salat Marcondes, no bairro Vila Alegre, que atende mais de 300 alunos.